Olá, meus queridos! Olá, queridos Petschens! Olá, família Elite! Hoje vamos ter um assunto tão bonito. Hoje vamos falar sobre os verbos probieren, anprobieren, aufprobieren, etc. Hoje nós vamos falar sobre os verbos probieren. Essa é uma dúvida que acontece muito comumente quando a gente começa a falar alemão. Os verbos parecem muito, então qual a diferença? Probieren significa provar. Como em português, parece bem como em português. Probieren, provar. Mas qual é, Ludi, a diferença entre probieren e todas as suas variações com prefixo? Anprobieren, ausprobieren, aufprobieren e assim sucessivamente. A pergunta foi feita pelo membro da família Elite, Dili. E hoje nós vamos revelar realmente a solução para esse problema. Não é tão complicado assim. Antes de mais nada, eu quero dizer que probieren é o verbo provar. E todos os outros que a gente vai ver, ausprobieren, anprobieren, aufprobieren, são verbos separáveis. Se você não sabe sobre verbos separáveis, escute a nossa aula sobre eles antes de escutar essa aula aqui. Vai ajudar bastante a entender a conjugação desse verbo. Bom, vamos lá. O primeiro verbo que a gente vai estudar é o probieren. Probieren significa provar. E vai ser no contexto das coisas que você prova com a boca. O que você prova com a boca? Comida, bebida, fumo. Tudo isso é probieren. Então o que você prova com a boca é probieren. Além disso, probieren tem o sentido de tentar, ver se alguma coisa é possível, ver se você consegue fazer alguma coisa. Então, dois sentidos. Provar no sentido do inglês taste, de provar alguma coisa para ver se é gostoso. E depois tentar ver se é possível. Vou dar dois exemplos. Ou três. Möchtest du diesen Tee probieren? Möchtest du diesen Tee probieren? Isso significa, você gostaria de provar este chá? Ou seja, é com a boca, é um chá, quer ver se é gostoso ou não. Então, möchtest du diesen Tee probieren? Outra possibilidade. Eu vou tentar assar um bolo. Eu vou tentar fazer um bolo, assar um bolo. Tá vendo? É tentar, ver se algo é possível, ver se eu consigo. Então, aqui é probieren. Eu vou tentar assar um bolo. E por último, probieren mal den café. Prove o café. Prove o café. Probe mal den café. Prove o café. Também com a boca. Pode ser tudo que for comida ou bebida. E se você estiver tentando fazer alguma coisa. Não é tão complicado assim. Tá vendo? Problemas são diferenciar das outras. Vamos lá. O segundo é o ausprobieren. Ausprobieren é um verbo separável. Ausprobieren. Por isso que eu tenho o aus na frente. E esse aus vai mudar um pouco o sentido de probieren. Ausprobieren é quando eu estou tentando usar alguma tecnologia, algum método. Tem a ver, e aí é uma questão sutil, mas que dá para entender. Atenção. Tem a ver com tentar alguma coisa sistematicamente. Testar alguma coisa sistematicamente. Então, não é simplesmente, ah, vou tentar fazer um bolo. Eu estou aqui fazendo testes para ver se esse método funciona. Tá? Então, fazer testes, nesse sentido. Fazer testes, então, vai ser ausprobieren. Além disso, tudo que for com tecnologia, também vai ser comumente usado com ausprobieren. Vamos aos exemplos. Significa, eu gostaria realmente de testar, de provar essa estratégia, de testar essa estratégia. Então, é uma coisa que eu vou testar. Segundo exemplo. Está vendo o aus lá no final, porque é um verbo separável, está conjugado na segunda posição, e o aus lá no final. É a probierade gerade de neue metode aus. Ele está testando, atualmente, o novo método. Ele está testando o novo método. Hast du schon ausprobiert, ob dein Handy funcioniert? Hast du schon ausprobiert, ob dein Handy funcioniert? Você já testou se o seu telefone funciona? Você já testou se o seu telefone funciona? Então, uma boa tradução para o ausprobieren é testar. Vamos lá. O três vai ser o anprobieren. Anprobieren é quando você prova roupa, calçado, tudo que você veste. Anprobieren. É interessante notar que esse an não é à toa. Eu tenho dois verbos que eu vou usar para vestir que começam com an. O primeiro é anhaben. Anhaben significa vestir. Por exemplo, ich habe eine Hose an. Eu visto uma calça. Eu estou vestida com uma calça. Ich habe eine Hose an. Anhaben é vestir, usar, no sentido de usar roupa. A mesma coisa com anziehen. Anziehen também significa usar, vestir. Ou seja, se você souber desses verbos, ele te ajuda a lembrar que anprobieren é para você provar roupas. Então, vamos aos exemplos. Ela gostaria, ela quer sempre provar tudo na loja. Ou seja, tudo o que? Com certeza todos os roupos, sapatos, etc. Ok? Em qual tamanho, em qual tamanho você gostaria de provar a camiseta? T-shirt. É uma palavra do inglês, mas que a gente usa em alemão. T-shirt. Ok? Muito bem. Então, percebe, anprobieren é para roupa. E aí, o último exemplo é o aufprobieren. Esse aqui é um bônus, não foi perguntado pela Dili. Não é muito usado, mas resolvi deixar aqui de bônus. O aufprobieren também é para coisas que você põe no corpo. Coisas que a gente coloca no corpo. Só que o aufprobieren são as coisas que a gente coloca no corpo assim, em cima. Por exemplo, o chapéu, né? Eu coloco em cima da cabeça. Ou o óculos que eu coloco em cima do nariz. Na verdade, são esses os únicos exemplos que eu estou conseguindo pensar aqui, exatamente agora, que a gente usa com aufprobieren. Por exemplo, é a probiert hüter segerne auf. É a probiert hüter segerne auf. Ele prova chapéus com muito prazer. Ele adora, né? Ele gosta muito de provar chapéus. Então, aí vai ser aufprobieren, porque o chapéu a gente coloca em cima da cabeça. O auf, a gente sabe como preposição, significa em cima com contato. Então, também faz bastante sentido isso aqui. E um outro exemplo, ich möchte eine Brille aufprobieren. Eu gostaria de provar um óculos. Ich möchte eine Brille aufprobieren. Espero que tenha esclarecido isso. Não é muito complicado, né? Pensa no probieren aí como provar no sentido de comida. Ou tentar fazer alguma coisa. O ausprobieren a gente pode traduzir melhor como testar. Pode funcionar legal se a gente traduzir como testar. O anprobieren é para roupa, calçado. E aufprobieren é esse bem específico aí para chapéu, óculos, etc. Ok? Bom, eu vou ler aqui algumas, não todas as frases, para você poder repetir logo após eu falar, de maneira que você consiga treinar aí seu ouvido e também a sua fala. Vamos lá. Möchtest du diesen Tee probieren? Möchtest du diesen Tee probieren? Er probiert gerade die neue Methode aus. Anprobieren Sie möchte immer alles im Geschäft anprobieren. Aufprobieren Ich möchte eine Brille aufprobieren. Das ist alles für heute, Leute. Por hoje é tudo. Espero que você tenha gostado da aula. Se sim, compartilhe aí com os amigos. Compartilhe nosso Telegram com os amigos, porque eu sei que ajuda muita, muita gente que tem interesse em alemão. Ok? Se tiver alguma dúvida, o meu Insta está sempre aberto para perguntas. Tschüss!